Estamos em voto? É, pego, pego É, pura música Quinca mano É, á É, pá Pómalo Vídeos 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 Á Utah duque A CIDADE NO BRASIL 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 CHE' APPARIO LA FERMA QUER LADLA LADLA STOPIT UGA LA TORSA SE NO PERDA TEMPO SE NO PERDA TEMPO SI NO PERDA TEMPO SI ENCREY WHEI SI E' NAVARE A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.